Salmo 94 Ó Senhor, Deus Vingador Deus Vingador intervém Levanta-te, Juiz da Terra Retribui aos orgulhosos o que merecem Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes Todos esses malfeitores enchem-se de vanglória Massacram o teu povo, Senhor E oprimem a tua herança Matam as viúvas e os estrangeiros Assassinam os órfãos E ainda dizem O Senhor não nos vê O Deus de Jacó nada percebe Insensatos Procurem entender E vocês, tolos Quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações Os deixará sem castigo? Não tem sabedoria Aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem E sabe como são úteis Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor Aquele a quem ensinas a tua lei Tranquilo enfrentará os dias maus Enquanto para os ímpios uma cova se abrirá O Senhor não desamparará o seu povo Jamais abandonará a sua herança Voltará a haver justiça nos julgamentos E todos os retos de coração a seguirão Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor E eu já estaria habitando no silêncio Quando eu disse e os meus pés escorregaram O teu amor leal, Senhor, me amparou Quando a ansiedade já me dominava no íntimo O teu consolo trouxe alívio à minha alma Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos E condenam os inocentes à morte Mas o Senhor é a minha torre segura O meu Deus é a rocha em quem encontra o refúgio Deus fará cair sobre eles os seus crimes E os destruirá por causa dos seus pecados O Senhor, o nosso Deus, os destruirá Amém 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 Legenda Adriana Zanotto